Olá rapaziada, meus amigos, este automodelo, vocês veem que o pessoal está procurando bastante o vermelho, só que infelizmente eu devo ter no estoque ainda mais uns 3 ou 4 do vermelho, mas ainda temos bastante azul e aquele verde com amarelo. Bom, este aí é o automodelo 1 barra 10, picape 4x4, motor SH18 Nitro, duas marchas, vermelho com rádio 2.4 GHz, vai com o Starter Kit, que é o kit genérico de ferramentas que a gente manda de brinde, vai com acessórios, é um carro novo, completo, original, pronto para rodar, montado, verificado, lacrado, exatamente conforme o pedido número 2233, que o nosso caro cliente Alessandro fechou, comprou pelo nosso site www.pedixcomercial.com.br. Este automodelo é uma picape 4x4, ele tem tração nas 4 rodas, portanto, e duas velocidades, duas marchas. Num primeiro momento, quando ele arranca, ele sai em primeira marcha. Quando atinge uma determinada velocidade, ele troca automaticamente para a segunda marcha. Então é uma troca automática de marcha, duas velocidades. Quero falar a respeito da questão do amaciamento do motor, que deve ser feito pelo cliente. Esse motor ainda não foi amaciado, é absolutamente necessário, extremamente necessário, que seja feito o processo de amaciamento do motor. E esse deve ser feito pelo cliente. Veja só o que acontece. O nosso caro cliente Alessandro, Você não deve botar esse carro no chão, ligar esse motor e já sair dando pau, dando ferro, fazer uso normal do automodelo, sem que o motor esteja amaciado. Porque se você fizer isso, você corre o grande risco, e o risco é real, e é muito grande de fato, é quase 100% a possibilidade de você fazer esse motor ferver, travar e quebrar. E se isso acontecer, você perde a garantia do produto. Mas por que? Como assim? A gente fala que não é para assustar, mas é o que acontece. É necessário, antes de fazer o uso do carro, você precisa primeiro amaciar esse motor. Daí sim, depois de amaciado, você vai poder usar o automodelo normalmente. O que acontece? Esse carro, esse motor, quando ele vem de fábrica, ele vem com as peças internas posicionadas de uma forma muito justa, muito agarrada. Então, as peças do motor, elas são montadas com muita precisão, e são fabricadas de forma justa para se adaptar certinho umas com as outras. Então, o motor, ele funciona, ele gira, enquanto ele está novo, de uma forma muito presa, amarrada, muito agarrada, entendeu? De tal forma que se você tentar fazer esse motor funcionar e girar em alta velocidade, pelo fato das peças estarem presas, ele vai ferver. Você imagina ferro malhando com ferro, sem nenhuma folga. Você faz as peças metálicas do motor ferver, com isso ele vai travar e ele vai quebrar. E é esse que é o problema, você não deve tentar fazer uso normal desse automodelo, sem que o motor esteja amaciado. E como é que é feito o procedimento de amaciamento do motor? Veja só, nós não fazemos amaciamento, porque são muitos carros, Então, você calcula, se eu tivesse que amaciar cada automodelo que é vendido aqui na loja, eu teria que contratar pessoas só para ficar amaciando o motor, então não tem como. A gente deixa esse serviço nas mãos do cliente. Mas por que na mão do cliente? Porque é um procedimento fácil, é simples, e realmente não é de costume, não é normal, não é de praxe, o vendedor amaciar o motor. Em lugar nenhum do mundo, em qualquer lugar onde você comprar automodelo, seja no Brasil, seja no exterior, você vai ter que amaciar o motor, porque o vendedor realmente não faz esses serviços. É extremamente necessário, e ao mesmo tempo é muito fácil de fazer. Você vai gastar, por exemplo, você vai abastecer o primeiro tanque de combustível, vai ligar o motor, certo? Você vai gastar o primeiro tanque, com o motor girando sozinho, quietinho, deixa ele girando, na marcha... lenta. Terminou o primeiro tanque, você abastece o segundo tanque, e você vai deixar o motor girando sozinho, quietinho, deixa ele lá, gastando o combustível, até terminar o segundo tanque, enquanto o motor funciona na marcha... lenta. O que acontece? Antes ou durante o procedimento de amaciamento do motor, você jamais deve executar altos giros, altas rotações, altas acelerações, ou dar acelerada brusca nesse motor, porque se você fizer isso, você pode fazer ele ferver, travar e quebrar, aí danou-se. Então, vamos lá. Terceiro tanque, você vai abastecer, vai deixar o motor girando na marcha lenta. Quarto, quinto, sexto, sétimo tanque, você vai gastar sete tanquinhos de combustível, o combustível recomendado é o nitro, 20%, misturado com 12% de óleo, a gente recomenda a marca Byron. Terminou de gastar sete tanquinhos de combustível, com o motor girando sempre na marcha lenta, você pode considerar que esse motor está parcialmente amaciado, mas uma palavra de cautela. Nem por isso você vai pensar, opa, amaciei meu motorzinho, vou botar o carro no chão e dele pau. Veja só, é um motor novo, as peças ainda estão novas, criancinha, você tem que tratar com carinho e com zelo. Então, você bota o carro no chão, para correr, mas, faz ele andar devagar, vai com calma, vai maneiro, não precisa correr. A nossa recomendação, o Alessandro, é que, nas primeiras 5 horas de uso, do automodelo, você faça ele rodar devagar. Você pode se divertir, claro, aí vai para um lado, vai para o outro, mas vai maneirando, não precisa exagerar em velocidade. Durante as primeiras 5 horas de uso, o motor ainda é novíssimo, e motor novíssimo, precisa ainda de amaciamento. Depois de 5 horas de uso, aí você pode considerar que esse motor, vai estar totalmente amaciado. Aí meu amigo, aí beleza, você pode botar o carro no chão, acelera o bicho até não poder mais, dele pau na máquina. Aí, excelente arrancada, excelente velocidade, frenagem, desempenho, o carro corre para caramba. Depois de 5 horas de uso do carro, o motor está totalmente amaciado, aí é só correr para o abraço, e se divertir com a sua máquina. Só que, é o seguinte, esse motor só vai ferver, travar e quebrar, se você desconsiderar, as orientações passadas, via e-mail. O fato de você estar assistindo esse vídeo, indica que você já recebeu, a nossa mensagem via e-mail, que eu te passei por e-mail, com o link que te levou, a esse vídeo que está postado no YouTube. Então, você já recebeu, a nossa mensagem, que eu te enviei, enviei por e-mail. Nesta mensagem, se encontra uma listagem de itens e verificação, a respeito de aperto e parafuso, lubrificação, cuidados em geral, que se deve ter com o produto. E, principalmente, no que diz respeito ao processo de amaciamento do motor, que deve ser feito pelo cliente. Então, por favor, Alessandro, por favor, leia com a máxima atenção, os itens que estão na mensagem que eu te passei. Leia um por um, preste atenção em cada item, e execute o manuseio do carro, exatamente conforme é recomendado. Principalmente, quando chegar naquela parte do amaciamento do motor, que deve ser feito pelo comprador. Ali, é só você seguir o passo a passo, não tem segredo, não é um bicho de sete cabeças. A gente não fala para assustar, mas é porque é extremamente necessário, que o amaciamento seja feito. 99,99% dos nossos clientes, conseguem fazer o amaciamento do motor, tranquilamente, sem problema nenhum, não é complicado, não é um bicho de sete cabeças. É fácil, é simples, é rápido. Tá, mas e se você tiver alguma dificuldade? Passa um e-mail para mim. A melhor forma de comunicação com a Pedics comercial, é via e-mail. Por quê? Porque eu mexo com e-mail o dia inteiro, estou o dia inteiro com a mão na massa. Recebo e-mail, mando e-mail, então passa qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tiver, passa e-mail para mim, nós estamos à disposição, e nós vamos te ajudar no que for necessário, para você conseguir aprender a manusear o automodelo. Mas eu devo dizer, logo de cara, que é fácil, é tranquilo manusear automodelos, e depois você vai se familiarizando. Qualquer dificuldade que você venha a ter no começo, é só questão de pegar os macetes, pegar o jeitinho certo de brincar com o produto, esse é só o começo, depois você aprendeu, meu amigo, como eu falei, correr para o abraço e se divertir. Então, por favor, leia com a máxima atenção, a mensagem que você recebeu, a respeito de como fazer o processo de amaciamento do motor, que esse deve ser feito por você, e não é difícil. Então, vamos lá, eu quero te mostrar, aqui detalhes do produto. Primeiro, aqui está o Starter Kit, que é um kit de ferramentas, que a gente manda de brinde para os clientes. Esse kit de ferramentas é genérico, então, independente do modelo, independente da marca, o Starter Kit é sempre igual, é um kit de acessórios, que vão te ajudar a fazer o carro pegar. Por exemplo, esse aqui é o aquecedor de vela, e esse aqui é o carregador da bateria do aquecedor de vela. O aquecedor de vela, vem com a etiqueta colada aqui na bateria, que tem a nossa identificação. Então, viu, Alessandro, por favor, não retire, não recorte, não arranque essa etiqueta, porque ela é a identificação do seu produto, e ela está aqui por questão de garantia, ela é a garantia do seu produto, então não retire. aqui, deixa eu virar o aquecedor para cá, pronto, aqui está o número dele, 04058826, e é o seguinte, é necessário primeiro carregar a bateria do aquecedor de velas durante 4 horas, isso está lá na instrução que eu te passei por e-mail, mas estou comentando aqui, que é para lembrar, 4 horas, não deixe ele carregando mais do que isso, que você pode danificar a bateria dele, e se você deixar menos tempo carregando, pode deixar a bateria viciada, então, 4 horas, deixa ali bonitinho carregando a bateria do aquecedor de velas, daí, beleza, aqui está o carregador do aquecedor de velas, ou da bateria do aquecedor de velas, ele também tem a nossa etiqueta de identificação, e não deve ser arrancada, rasurada, cortada, estragada, não retire essa etiqueta, que é a identificação do produto, esse é o plugue que você vai ligar aqui, no bico, bem nesse bico aqui, do aquecedor de vela, para carregar, chave estrela grande, chave estrela pequena, chave fenda, chave Phillips, são os itens que acompanham o produto, manual, que contém a referência numérica de todas as peças do carro, inclusive uma vista explodida, que vai te ajudar a entender como o carro foi montado, toda a estrutura, todas as peças do carro, estão ali numa vista explodida, num desenho deste manual, precisou de peças, mais para frente, quando você vier precisar de peças de reposição, que você vai precisar trocar, após algum tempo desgastando, você olha o número da peça, e a descrição dela no manual, daí você fale com a gente no, vendas.pedicscomercial.com.br, vendas.pedicscomercial.com.br, e a gente providencia o link, onde você poderá fazer a compra das peças, rodas cromadas, pneus off-road, para rodar na terra, na areia e na grama, você observa aqui que o carro, é uma picape, vermelha, eu vou tirar, ele está com uma película de plástico, então, a imagem pode fazer parecer, que está com algum defeito, alguma imperfeição, na superfície, mas não é, ele está com um plástico de proteção, justamente para não arranhar, está vendo aqui, em toda a superfície da bolha, tem um plástico para não arranhar, agora eu vou tirar, estou tirando aqui, e observe que ela tem também, a nossa etiqueta aqui, não rasgue, não retire, não recorte, é a etiqueta de identificação do produto, bom, falando a respeito da máquina, já falei do motor, esse aqui é o motor SH18, deixa eu tentar mostrar aqui, se o foco de luz facilitar, aí está, ele está com a nossa etiqueta, identificado aqui também, é o motor SH18, já vai com filtro de ar, mangueirinha de ar ali, de borracha, com a espuma que está lá dentro, que precisa ser lubrificada, conforme a instrução que você recebeu, tanque de combustível completo, com tampa, conectores, mangueira, mola, tudo bonitinho, montado, colocado, mangueira que vai até a saída para o escapamento, e mangueira que vai até o carburador, tudo montadinho certinho, aqui está o câmbio central, você vê aqui no centro da imagem, é a engrenagem central, e o câmbio de duas marchas, duas velocidades, conforme eu falei, no primeiro momento, na primeira marcha ele arranca, quando atinge uma determinada velocidade, ele troca para a segunda marcha automaticamente, aqui está, a caixinha de pilhas, onde você deve colocar pilhas AA, recarregáveis de preferência, eu recomendo a marca Sony, que apesar de serem pilhas caras, elas vão te dar aí, produto para 5, 10 anos, aqui está o diferencial dianteiro, aqui está o diferencial, traseiro, portanto, tração 4x4, você está vendo aqui, detalhes do chassis, que também está aí identificado, e observa aqui, chassis metálico, chassis em alumínio, observa que aqui está o servo de direção, que tem um pontinho de lacre ali no parafuso, o lacre não deve ser rompido, retirado, que é a identificação e garantia do seu produto, aqui também na peça que recobre, ou que protege o servo, está outro pontinho de lacre, aqui está o servo de acelerador e freio, que tem um ponto de lacre nesse parafuso aqui, e dois pontos aqui na frente, nos dois parafusos frontais, este é o servo de acelerador e freio, você observa que o carro tem dois amortecedores, com detalhes na cor azul, aqui na traseira, e dois amortecedores na dianteira, eles são quatro amortecedores hidráulicos, à base de óleo, para-choque, tudo montadinho, bonitinho, você observa a suspensão colocada, suspensão do carro, tudo certinho, molejo, funcionando perfeitamente, certo? aqui também a dianteira, tudo bonitinho, agora eu quero levantar o carro, para te mostrar por baixo, detalhes do chassis, você está vendo por baixo, a suspensão traseira do carro, bandeja inferior, braço, superior ali, você está vendo os parafusos, que sustentam o diferencial traseiro, e suspensão traseira, que estão com lacre, que também não devem ser retirados, não devem ser rompidos, esses lacres aí, a base do motor também, quatro parafusos, que seguram o motor, não devem ser retirados, e você observa que o chassis, ele é intocado, o Alessandro, nós só trabalhamos com carros novos, intocados, a base do diferencial dianteira, e suspensão dianteira, também aqui lacrado, com os pontos em amarelo, aqui você tem uma vista, da suspensão dianteira, observe bem, eu não te mostrei ainda, o escapamento, cromado, ele possui escapamento, cromado, esportivo, que está aqui, metálico, beleza? Observe que esses dois parafusos, que ficam na base do motor, aqui, lá embaixo, na parte de baixo ali, debaixo do cilindro azul, tem dois pontos em amarelo, e também são pontos de lacre, e eu vou virar o carro aqui, virando agora, aqui também a caixa de, sistema de partida manual, caixinha de partida manual, também com dois pontos de lacre ali, a base do motor ali, você está vendo um ponto, no parafuso ali amarelinho, e por aqui você vê, o outro parafuso também ali, no centro da imagem, você consegue ver outro parafuso, talvez por aqui consiga ver melhor, não, por lá estava melhor, lá embaixo, o parafuso da base do motor ali, beleza? Então está aí, tudo montadinho, bonitinho, pronto para rodar, falta só pilhas, para o sistema elétrico do carro, e pilhas para o controle remoto, e falta o combustível nitro, nós recomendamos, aliás, a fábrica recomenda combustível nitro, 20% misturado com 12% de óleo, e nós recomendamos a marca Byron, que não costuma dar problema, aqui está o controle remoto 2.4 GHz, também aqui identificado, padrão GT, aqui você vê no vídeo, a base do controle remoto, onde vão as pilhas, pilhas AA, identificação do controle remoto, identificação do controle remoto H4058826, você leva também esse caninho, que é onde você vai colocar o fio da antena, o fio da antena é esse aqui, vai por dentro desse caninho, por quê? para que ele fique sempre na vertical, na posição vertical, que é a posição correta do sistema 2.4 GHz, esse dispositivo aqui, você pode guardar, você só vai usar, se um dia você trocar de receptor, ou de controle remoto, você vai usar para fazer a sintonia, entre o transmissor e o receptor, o que não é necessário agora, então, só guarda, porque um dia talvez você pode precisar dele, esses são os quatro parafusos da bolha, eu vou colocar os quatro parafusos aqui, colocar a bolha no lugar, segura as pontas um pouquinho, bom, depois eu só coloquei a bolha por cima ali, depois eu encaixo ela bonitinho, e vamos colocar na embalagem, e mandar para o Alessandro, que é da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, espero que se divirta, parabéns pela compra, qualquer dúvida fale com a gente, estamos à disposição, está aí, Starter Kit, manual, controle remoto, carro montado, só falta combustível e pilhas, e falta, lógico, fazer o amaciamento do motor, deixa eu colocar direitinho a bolha aqui, colocar direitinho aqui, pronto, agora fica, podemos finalizar o vídeo, com chave de ouro, pedi que os Comercial, um grande abraço, sim, e o departamento,